Aí, o fogão já tá funcionando aí. Beleza, tá até perdendo água aqui, ó, pra aproveitar o dízimo, entendeu? As duas bocas funcionando, beleza? Deu abrir tudo que o Paulo que você falou, ó. E o que eu tava fazendo aqui, ó, vou te mostrar, ó. Ó lá, tá lá em cima, tá? Aí, ó, ó. Aí. Faz aqui, aí. Tá aqui o seu, tá aqui, ok? É isso aí, mas o fogão, ó, beleza. Tá funcionando, beleza? No gotejador ali tá funcionando bem, tá? As duas bocas funcionando, muito bom, entendeu? E o que eu quero dizer é o seguinte, o pessoal pode comprar aí, que o fogão é bom. Agora, aquele negócio, você não mandou o seu nome pra mim, eu só conheço aqui o fogão de dízimo, que tá aqui no seu site aqui, seu zap. Fogão de dízimo, não tem seu nome. Ok, meu filho? É isso aí, tá? Tá aí funcionando perfeitamente o fogãozinho, tá? Aí, quem quiser comprar, é só procurar o amigo aí, o zap dele aí, lá no fogão de dízimo, no zap, entendeu? E comprar aqui é bom, ó. Tá perfeitamente funcionando. Tá? É isso aí. É isso aí, né, meu filho? Fica com Deus aí, tudo de bom pra você, tá? Tá? Boa sorte aí nos seus negócios aí, tá? Fica com Deus. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto